Portal Forrozão do Madeira Eu fui fazer uma festa, festa lá no interior Encontrei uma novinha saiente, me oferecendo o seu amor Me levou pra essa casa, as coisas quentou Me ofereceu uma janta, o caboclinho pirou Eu fui fazer uma festa, festa lá no interior Encontrei uma novinha saiente, me oferecendo o seu amor Me levou pra essa casa, as coisas quentou Me ofereceu uma janta, o caboclinho pirou Novinha me deu pra cozinha, pensando pra cozinha Gostoso, jantei a noite inteiro, de manhã de tarde de novo Novinha me deu pra cozinha, pensando pra cozinha Gostoso, jantei a noite inteiro, de manhã de tarde de novo Novinha me deu pra cozinha, pensando pra cozinha Gostoso, jantei a noite inteiro, de manhã de tarde de novo Novinha me deu pra cozinha, pensando pra cozinha Gostoso, jantei a noite inteiro, de manhã de tarde de novo Eu fui fazer uma festa, festa lá no interior Encontrei uma novinha saliente, me oferecendo seu amor Me levou pra essa casa, as coisas que estão Me ofereceu, o pai já tocou, o que não virou Eu fui fazer uma festa, festa lá no interior Encontrei uma novinha saliente, me oferecendo seu amor Me levou pra essa casa, as coisas que estão Me ofereceu, o pai já tocou, o que não virou Não vinha, 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 gostou Hoje eu dei a noite inteira, de banho, de tarde, de dor Não vinha, 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 vinha Vinha, 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 v Portal Formação do Madeira